E os atiradores do tiro de guerra de Birigui foram para as ruas hoje. Eles estão aí numa batalha para conquistar a solidariedade da população. Poderia ser uma estratégia para a guerra, mas esses atiradores estão reunidos para uma outra missão. Este sábado, aqui em Birigui, está sendo realizada uma campanha, o Inverno Solidário. A ideia é arrecadar alimentos, agasalhos, cobertores que serão doados para as famílias que precisam aqui no município. Os atiradores do tiro de guerra e o Fundo Social de Solidariedade de Birigui estão passando de casa em casa neste sábado. Bom dia! A gente está fazendo uma ação para a campanha do agasalho. O senhor teria algum agasalho para doar para a gente? Vamos ver se a mulher se falou. É muito importante, tanto para a moral da equipe, quanto para ajudar a sociedade. Em cada casa, um gesto de empatia. É muito importante ajudar, porque tem muitas pessoas que nem agora perder o emprego, né? Essa epidemia aí, tem muita gente que perdeu o emprego e chega nessa época do frio, não tem um agasalho suficiente para pôr. E a gente ajudar é muito importante. A dona Maria também fez a parte dela. Nessa época do ano, a senhora sempre separou alguma coisa? Sempre, sempre. Não só no final do ano, assim, nessa época. O ano inteiro sempre está precisando a gente estar doando. Uma cesta básica, uma coisa, outra. O que a gente poder fazer, a gente faz. Estão sendo arrecadados roupas, agasalhos, cobertores e alimentos. A ação vai até às duas horas da tarde. E durante a semana, as doações poderão ser feitas em um ponto fixo, na sede do Fundo Social de Solidariedade. Nós vamos arrecadar toda essa parte de agasalho, alimentação. E aí nós temos aqui o Fundo Social, que a família passa por uma triagem aqui. Havendo a necessidade, ela recebe agasalho, cobertor, recebe alimentação. E é tudo feito pelo Fundo Social. Bora ajudar, né, gente? O ponto fixo para arrecadação de agasalhos fica no Fundo Social de Solidariedade de Birigui. O endereço é Rua Santa Tereza, 365, na Vila Xavier.